Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui do canal, tá? Vou estar fazendo essas florezinhas aqui, tá? Do biquíni da Jade Picon, que ela utilizou no Big Brother. Estarei vindo com o vídeo do biquíni pra vocês. Mas antes, peço pra vocês se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Então, vambora lá! Gente, eu utilizei aqui o fio One, tá? Foram sobrinhas, tá? Mas vocês podem estar utilizando aí o fio da preferência de vocês. O fio One é muito bom porque ele é 100% algodão, então deixa a peça super macia. Então, super indica. Então, eu utilizei essas cores aqui. Essas cores são as originais da peça, tá? Mas vocês podem também estar utilizando a criatividade. Já tinha feito dessas flores aqui há muito tempo atrás pra fazer aplicações. Em almofadas, caminhos de mesa, jogos de banheiro e alguns panos de prato, tá? E agora, essa utilização nos biquíni, maravilhoso. Nota 10. Então, vambora lá. Estarei ensinando pra vocês essas flores aqui. E aguardem, o biquíni tá vindo por aí, tá bom? Então, vambora lá. Agulha 1,75. Fios anes, sobras ou fios novos. Quem tiver, tá aí uma tesourinha. Então, vambora lá, meus amores. Como eu já falei, vou estar utilizando as mesmas cores, tá? Como eu tinha essas sobrinhas aqui, então vou estar utilizando as mesmas cores. O laranja, o amarelo, o amarelo com azul e o vinho com o branco, tá? Como eu já falei, todos os fios anes, sobrinhas. Pego meu fio, faço um X no meu dedo, passo a agulha aqui por baixo, ó. Puxo meu fio. Faço uma corrente. Se vocês tiverem dificuldade de fazer essa laçadinha, pode estar fazendo cinco ou seis correntes. Vou fazer aqui, ó, mais duas correntes. E vou fazer aqui dentro um total de dezesseis pontos altos, contando com as correntinhas, tá? Olha, aqui tá a nossa argolinha, vou acertar um pouquinho, dou a laçada, passo aqui dentro, faço ponto alto. Laçada, passo aqui dentro, ponto alto. Laçada, passo aqui dentro, ponto alto. Laçada, passo aqui dentro, dou a laçadinha, puxei, puxo dois, puxo dois. Novamente. Então, nós vamos fazer aqui um total de dezesseis pontos altos, tá bom? Olha, desse modo aqui. Fiz aqui os dezesseis pontos altos, vou pegar essa alcinha aqui, ó, vou puxar, fechei aqui o nosso miolinho da nossa flor. Então, geralmente eu faço assim, ó, passo a agulha aqui por baixo, passo a agulha aqui, ó, por dentro do buraquinho, puxo a laçadinha pra fora, ó, e faço uma corrente, puxei, ó, já tinha cortado o fio e puxei. Faço mais um nozinho aqui, ó, pra já fazer um arremate aqui, ó, nesse meiozinho aqui, tá? Pego aqui, ó, na nossa terceira corrente, coloco a agulha, laçadinha, puxo tudo, faço mais uma correntinha e puxo. Como nós vamos colar e costurar essa florzinha, eu já pego aqui, ó, puxo esse fio mais aqui, ó, pro centro, né, da nossa florzinha e faço aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui, ó, um nozinho, mais um e faço um aqui, ó, de reforço. Fiz um total de três nozinhos, tá? Vou acertar aqui a nossa florzinha, ó, pego aqui e vou cortar aqui o nosso fio. Finalizei aqui, ó, vou pegar agora o meu fio amarelo, coloquei no meu dedo, ó, passo a agulha por baixo, dou um girinho, faço uma corrente. Pego aqui, ó, qualquer espacinho desse, coloco a agulha, laçadinho, puxo essa alcinha pra frente. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes, volto três correntinhas. Na quarta corrente eu vou fazer um ponto. Um, dois, três, três, quatro. Vou ficar com cinco, porque as três correntes já equivalem a um ponto alto. Pulo um de base, no próximo faço ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes, volto três. Na quarta correntinha faço, ó, ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um, totalizando cinco com as três correntes, olha só, tá vendo? Pulo um ponto de base, venho pro próximo e faço meu ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Geralmente eu pego aqui, ó, seguro aqui na quarta, faço uma, duas, três, dou a laçada, volto aqui onde eu segurei e começo a fazer meus pontos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Totalizando cinco, pulo um de base, venho pro próximo e faço meu ponto baixo. Olha só que lindeza. Então, nós vamos fazer aqui um total de oito pétalas dessa daqui, tá? Temos dezesseis pontos, então, temos que ficar com oito pétalas. Vou finalizar aqui, ó, a minha carreira e já volto. Bom, finalizei aqui, ó, as minhas flores. Olha só que lindeza. Bom, aqui, ó, eu utilizei aqui o vinho e o branco, né? Estou seguindo aqui as cores originais do biquíni, tá? Mas, como eu já falei, vocês podem estar utilizando aí a criatividade, usando as cores da preferência de vocês. Aqui, eu utilizei o amarelo e o azul, o azul bebê. E esse aqui, ó, foi o que nós fizemos, laranja com o amarelo, tá? Pro biquíni, nós vamos ter que utilizar duas amarelas, né? Duas no azul e duas nessa daqui, tá bom? Total de seis flores. Prontinha pra ser aplicada aí na nossa peça, tá bom? Então, meus amores, finalizando mais esse vídeo aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no meu canal, tá? Beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau!